Vai parando numa beca dessa aí gato Grande merda É? Grande merda Grande merda Não pai, que beca da porra, é para onde, sério? Desse jeito aí Eu posso saber para onde é que vai desse jeito? Para a tua casa comer lá Não é sério, fala mesmo aí Almoçar o feijão lá em tua casa Você vai parando com uma beca dessa lá Vou almoçar feijão e já te diz para quem fica perguntando Caça cumprida, vê aí que coisa não é aí Grande merda, caça cumprida Coisa linda Mas me diga para onde é que o senhor vai Se não quiser saber O senhor acabou de falar agora que ia não ser para onde buscar maniva Você então, e como quer fazer outro beca? Você é louco, é? Mas você vai buscar maniva para que, sério? Sei não Você conversa muita merda, rapaz Por que você conversando muita merda? Aí eu estou conversando merda aí Está conversando merda mesmo É só você me responder, normal Eu não estou conversando direito Só conversando merda mesmo Me responde aí o que eu estou... As perguntas? Tá bom, mas pronto Não faz assim Está ruim, essa merda está conversando, está ruim E é né? Essa merda está conversando para mim, está ruim Para que serve a maniva? Eu não sei não Sabe não é? Não sei não Ah, ele não quer responder, então é aí Não sei não Você é maniva Essa galera amarrada é o que? Eu não sei não Hein? Eu não sei não, gato Ô gato, me diga mesmo uma coisa Me diga mesmo uma coisa E agora tu vai me responder Tu vai me responder Eu não vou responder afastado E é né? Porque ninguém me afasta em dizer nada E é né? Sério Olha, quantas viagens tu já deu com essa bicicleta? Me responda, quantas viagens tu já deu? Tu lembra? Eu vou perguntar uma coisa a tu Diga 10 anos que tu nasceu 10 anos que tu nasceu Sim Quantas passadas que as tuas caminhões tu já desce? Eu? Sim 1,20 1,20 também Com a bicicleta? Sim E é né? Já vendeu muita macaxeira já? Não queria saber Ô gato, ei Tu já andou com muita macaxeira nas costas já né? Aí Eu ando com macaxeira aqui ó Eu ando com macaxeira aqui ó Eu ando com macaxeira aqui ó Sim, né? Nas costas? E tu uma vez tava perguntando se eu tinha mandioca pra te dar Sim, mas nem nas costas que... Aí tu uma vez... Aí tu perguntou esse Tu quer o que Fabinho? Mandioca? Pra quê? Pra botar na água E como é que lascado? Quer mandioca? Ó Aí se eu... Aí o... O seu... O seu gosta de que? O seu gosta de macaxeira né? É, macaxeira É? Gosto de macaxeira Mas e... Quando o seu vai vender macaxeira? O seu leva macaxeira onde? Eu já te digo que você é moco Aqui seu porra, aqui na galéia aqui ó Então Aí a macaxeira tá indo onde? Aí Tá indo aonde? Não é atrás nenhum? Não É na frente? Tá indo no bagageiro da bicicleta aqui ó Não, mas ela tá indo atrás Tá indo atrás Atrás que leva a mandioca é você O seu tá levando a macaxeira atrás Só você leva a mandioca atrás E você só conversa merda Por quê? Você só conversa merda e para de conversa merda É com isso que eu vou margitando com esse cara Que só é um conversado de merda Que dá vontade de dar uma cacetada com isso aqui ó Porque é só conversa merda rapaz Você vai jogar isso aí e bata a menina aqui Só conversa merda e eu dou isso Meu, eu vou margitando Se o cara vai... Olha, se o cara... Eu vou margitando que é só conversa merda rapaz Dá vontade de dar um chicotaque com ele com isso aqui Pra você conversar merda Se o cara vai ver... Tu não tem porra nenhuma para conversar Por que tu não fecha a goiaba? Se eu... Tu não tem porra nenhuma... Eu vou sair daqui e tu vai conversando muita merda Tu não tem porra nenhuma para dizer para mim Por que tu não fecha a goiaba? Olha, se o cara revender a macaxeira O cara não está revendo a macaxeira nas coisas? Após, deixa eu empurrar muito aqui em tu lascado Uma macaxeira na tua goiaba Não rapaz... Empurrar não... Tu vai conversando muita merda Eu vou conversar merda também Não é para cair... Não é para cair na tua merda Olha o palavrão, viu É, palavrão não Se é para eu cair na tua merda Eu vou enfiar uma goiaba Vem tomar uma guiaba E enfiar uma goiaba o que não, macaxeira? Se é para cair na tua merda E sai conversando merda aí Eu vou conversar merda também E é né? Conversando com o conhecedor Porque eu conversava com... O que eu estou de artista Ah, porque o senhor vem... Só conversa merda dentro do mate O senhor... O senhor... Babaca, criador de contra De contra do de cano Conversa merda cagueiro O senhor vem de macaxeira Cagueiro, estibarinha de burro O senhor vem de macaxeira O senhor vem de macaxeira Se o senhor vem de macaxeira Você leva a macaxeira não é nas costas, ainda na galera? não, na costas não, não é aqui na galera a maquiagem não ta indo nas suas costas não? não, ta indo nas costas da bicicleta e é? a bicicleta na costa? tá com o olho no inferso e a gente vai seguir as costas dela tá com o olho no inferso, é a cunha dela tem o olho no inferso não, cê tem dois olhos na cara o senhor quando o... o olho ta no inferno não, ta na sua cara o senhor quando o senhor o senhor, quando o senhor ta aí na cela, o senhor já sentou na alguma maquiagem? e tu sento né aqui eu já.. E tu cansando de uma mão de alca, tu fica remexendo? É? É? Não, mas quem anda com macaxeiro nas costas é o senhor. E tu cansando de uma mão de alca, tu fica remexendo com a taseira? Aí esse boné, esse boné aí. Um boné grande e mera, um boné, meu Jesus! Que cababeça da bexiga. Mas esse boné aí? Ah, porra. Mas esse boné aí? Não dá lá para nesse cara, tá começando muita merda, que nem é para. Tu tá brincando lá para cá, mano. É? Tu tá começando muita merda contra a dor de cama. Contra a dor de cama. Eu tô brincando, rapaz, eu tô brincando. Brincando não, eu tô imaginando que a sua brincadeira, hein? Vem me agitar que eu tô lá para de você assim, ó. Vem para cá, vem? Tá bom, vai buscar a sua mani, vá. É?